Gurias, eu quero postar ali de novo, mas tu olhar no meu feed lá um post que eu botei da Tine, que foi do workshop passado, o tanto de Tine diferente que surgiu, que é uma bonequinha super personalizável, né? Então, surgiu Tine morena, surgiu Tine loira, ruiva, de cabelo cacheado, Tino, né? Que tem assim, com os cabelinhos, a versão menino, versão mamãe não é, o versão anjinho, tudo quanto é versão, então personalizável, muito assim. Gurias tiveram encomendas pra dar de presente pras amigas, uma com cada feição, uma com cada jeitinho, por conta de que eles são personalizáveis e isso é incrível. Tu consegue não só botar as características das pessoas, mas tu consegue fazer ele de acordo com a decoração do quarto do bebê, do quarto da criança, da festa de aniversário, do batizado, da ocasião em si, né? E isso é riquíssimo e te abre um leque de possibilidades, porque uma única receita, um único projeto, cresce de uma maneira absurda, inclusive da Mili, tá? Música 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 Música